Enquanto você abre em Apocalipse 2, de 1 a 7, a gente leu Apocalipse 1, primeira parte do livro do Apocalipse, onde tem essa grande introdução ao livro, nos últimos três sermões, e se você lembrar do versículo 4 de Apocalipse 1, você lembra que João disse, João, há sete igrejas que estão na província da Ásia, João escreve o livro do Apocalipse primeiro para sete igrejas, sete igrejas específicas, que estavam em uma província específica da Ásia Menor, havia várias igrejas na Ásia Menor, Paulo plantou muitas igrejas, outros missionários plantaram igrejas, mas essa carta elenca sete igrejas principais, quando a gente leu o versículo 10 e o versículo 11, também de Apocalipse 1, João diz, Achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta dizendo, escreva num livro que você vê, e mande-o a sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tietira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, o livro do Apocalipse, foi escrito primeiramente para sete comunidades locais, para sete igrejas, todo o livro do Apocalipse, do começo ao fim, foi escrito como uma carta para sete igrejas, agora, por que essas sete igrejas especificamente? havia certamente várias outras igrejas, pense na igreja de Colossos, por exemplo, que é uma igreja grande e importante no período do Novo Testamento, que não é citada aqui, minha leitura é que Deus escolhe representar-se a essas sete igrejas, justamente pelo simbolismo do número sete, no livro do Apocalipse, como um número que expressa completude, ele fala as sete igrejas específicas, como uma forma de descrever, que ele está falando a uma comunidade completa de igrejas, é por isso, que ao fim de cada uma das cartas que aparece aqui, no capítulo 2, no capítulo 3 de Apocalipse, você não tem igreja tal, ouça o que eu estou dizendo para você, igreja de Filadélfia, ouça o que eu digo para você, ou igreja de Éfeso, ouça o que eu digo para você, não, não, ao fim de cada uma das sete cartas que aparecem aqui, nos próximos dois capítulos, a carta termina dizendo, ouça o que o Espírito diz, as igrejas, Deus fala com sete igrejas, mas como representantes simbólicos, de um Deus que fala com as igrejas, cada uma dessas cartas não foi enviada para a igreja individualmente, mas as outras igrejas leriam o que foi escrito para aquela outra igreja, já que as cartas para sete igrejas, foram escritas e distribuídas entre aquelas sete igrejas, igrejas, e esse texto também passa por todas as igrejas cristãs daquele tempo até chegar a nós, aquilo que Deus fala com essas sete igrejas, na verdade, Ele fala com as suas igrejas, com todo o seu povo, Cristo escolhe sete igrejas como símbolo de plenitude, justamente para dizer que aquelas sete igrejas representavam as igrejas de forma geral, o que eu quero que isso signifique para nós hoje? que a forma errada de ler as cartas que Jesus escreve, as sete igrejas da Ásia Menor, é achar que essas cartas são apenas para as sete igrejas da Ásia Menor, veja, o que Deus queria é que Éfeso, é que a Tiatira, Esmirna, lessem todas as cartas, e cada uma dessas igrejas aprendessem das cartas que foram escritas, também para as outras igrejas, então quando a igreja de Laodiceia, ou de Filadélfia, de Sardes, de Tiatira, de Pérgamo, ou de Esmirna, tivesse esse texto em sua mão, e lesse a carta que Jesus escreveu para Éfeso, eles não leriam essa carta dizendo, é isso aí Éfeso, é para vocês, é isso aí Éfeso, escutem, isso é Jesus falando com vocês, e não tem nada a ver comigo, na verdade, o que Cristo esperava, é que cada uma dessas igrejas aprendessem e ouvissem com o que foi revelado às outras igrejas, isso significa que nós, como igrejas, dentro dessa grande completude de igrejas cristãs, também somos daqueles que devem ler essas cartas, não só como cartas escritas a sete igrejas do século I, numa península específica da Ásia Menor, mas como cartas que também foram escritas para nós, escritas, claro, num primeiro momento a um público específico, assim como o primeiro Coríntios foi escrito para os Coríntios, mas nós trazemos para a nossa vida, entendendo que Jesus também fala conosco, assim como a carta de Paulo aos Colossenses, ou aos Filipenses, ou aos Tessalonicenses, foi escrita primeiramente a um povo específico no século I, que leva um nome, que intitula a carta, mas nós, Manaim, também lemos essas cartas, como cartas aos Maninenses, como cartas aos Fortalezenses, aos Cearenses, àqueles do Brasil, do século XXI, que agora recebem essa carta, a forma certa de se aproximar dessa carta, então, é pensando, Manaim, é Éfeso, nós somos Éfeso, eu devo ler essa carta, e lendo essa carta, ver o que é que ela diz para mim também, o que é que eu, Manaim, como parte da completude da Igreja de Deus, recebo e aprendo, daquilo que Deus falou aos Efésios naquele tempo, essa é uma carta, sobre verdade, sem amor, a Igreja de Éfeso, era uma Igreja apegada à verdade, e é elogiada por isso, é uma Igreja perseverante na verdade, e escuta da voz do Senhor, da voz do próprio Deus, elogios por isso, mas é uma Igreja, que tem verdade, sem amor, e é criticada pelo próprio Deus por isso, em Apocalipse 2, versículo 1, até o versículo 7, nós lemos o seguinte, ao anjo da Igreja de Éfeso, escreva, ou ao anjo da Igreja em Éfeso, escreva, estas coisas, diz aquele, que conserva na mão direita, as sete estrelas, e que anda no meio, dos sete candelabros de ouro, conheço, as obras que você realiza, tanto o seu esforço, como a sua perseverança, sei que você, não pode suportar os maus, e que pôs à prova, os que se declaram, apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos, você tem perseverança, e suportou provas, por causa do meu nome, sem esmorecer, tenho porém, contra você o seguinte, você abandonou, o seu primeiro amor, lembre-se pois, de onde você caiu, arrependa-se, e volte a prática das primeiras obras, se você não se arrepender, virei até você, e tirarei o seu candelabro, do lugar dele, mas você tenha ao seu favor, o fato de que você, odeia as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, às igrejas, ao vencedor, darei o direito, de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso, de Deus, essa é uma carta, sete cartas, comporão, o início aqui do livro, do Apocalipse, até então, o livro, não está mais composto, em formato de sete cartas, mas ele próprio, se tornar uma carta completa, que vai aparecer, e descrever, para onde a história do mundo, seguirá, mas antes do relato, de João ser assunto aos céus, no capítulo 4, e então começar a ter visão, das coisas divinas, há um Deus, que fala, conosco, através, dessas cartas, todas as cartas, possuem um preâmbulo, e os preâmbulos, são um tanto parecidos, os preâmbulos, das sete cartas, fala, do anjo, da igreja, e do Cristo, aqui, nós temos o anjo, uma mensagem, que é enviada, a nós, de forma espiritual, ao anjo, da igreja, em Éfeso, escreva, esse é um texto, que eu vou, me delugar um pouquinho, alguns segundos nele aqui, mas a gente vai passar, um pouco mais brevemente, nos próximos sermões, mas muitos leem, o anjo, da igreja, e acreditam, que essa referência, é uma figura humana, porque anjo, no grego, significa literalmente, mensageiro, logo, muitos interpretam, que aqui seja, uma mensagem, ao mensageiro, da igreja, o mensageiro, da igreja, receberia essa carta, então levaria essa carta, até a comunidade, muitos aí interpretam, que significa, que então, a carta é escrita, ao pastor da igreja, que é, o anjo da igreja, o mensageiro da igreja, eu não acredito, que essa é a melhor leitura, do texto não, primeiro, porque anjo, não é usado, nenhuma vez, em Apocalipse, para falar de seres humanos, todas as vezes, que anjo, aparece no livro do Apocalipse, sempre é para descrever, os seres espirituais, uma tradução aqui, de um anjo, da igreja, em Éfeso, também pode ser, do anjo, ao anjo, da igreja, desculpa, ao anjo, para a igreja, em Éfeso, é uma possível tradução também, no sentido de que, eu estou escrevendo ao anjo, e esse anjo, vai até a igreja, vai em direção à igreja, levar essa mensagem, se a gente tentar interpretar, o livro do Apocalipse, muito literalmente, não vai fazer muito sentido, a gente vai interpretar, que um anjo, vai receber uma carta, e um anjo, vai levar literalmente, uma carta, até a igreja, e um anjo, vai ler aquela carta, num púlpito, de um culto, mas veja, a mensagem, que está sendo trazida aqui, é que um anjo, carregaria essa mensagem, é que um anjo, traria essa mensagem, para a igreja, de modo que, a mensagem, que está sendo trazida aqui, a mensagem de Cristo, aqui para o seu povo, é uma mensagem, que é recebida, espiritualmente, o próprio livro, do Apocalipse, é revelado a João, por meio de um anjo também, e essa mensagem, chega até nós, por meio, do anjo, de Deus, dos anjos do Senhor, que trazem essa mensagem, até nós espiritualmente, ou seja, o livro do Apocalipse, está nos dizendo, que nós, não somos simplesmente, pessoas, sentadas numa cadeira, sentadas numa cadeira branca, dentro de um prédio, ouvindo um homem falar, quando você vai numa aula, quando você vai numa escola, numa faculdade, você senta numa cadeira, homens falam, pessoas, trazem palavras, e é isso, quando você vem para um culto, você não está vindo para um lugar, onde pessoas estão falando, onde um homem, vai trazer um discurso, quando você vem para um culto, você vem para ouvir Deus falar, mensagens, que os anjos, trazem para a igreja, o verso 7 diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, diz a igreja, essa mensagem, é a mensagem, que vem do Espírito Santo, é uma mensagem, que é entregue por meio dos anjos, é a própria voz de Deus, quando Paulo escreve a Timóteo, e diz Timóteo, pregue a palavra, ele não diz, pregue coisas, acerca da palavra, pregue coisas, a respeito da palavra, pregue algumas mensagens, explicando a palavra, ele diz, pregue a palavra, é daí, que os reformados, na segunda confissão helvética, um dos textos reformados, mais bonitos, dizem, a pregação da palavra de Deus, é palavra de Deus, você não vem para a igreja, para ouvir a pregação da palavra, você vem para a igreja, para ouvir a palavra, porque quando a palavra, é apresentada com fidelidade, porque quando a pregação, vem até a igreja, de forma real, e vívida, não é só um homem falando, é Deus falando, por meio da mensagem, quando você lê a sua Bíblia traduzida, você não lê uma tradução da Bíblia, você lê a Bíblia, muçulmanos, não tem essa boa vontade, os muçulmanos, entendem que o Alcorão, é só em árabe, se você lê uma tradução do Alcorão, você está lendo, uma tradução do Alcorão, você não está lendo o Alcorão, você precisa aprender árabe, mas você não tem que aprender grego, você não tem que aprender latim, como no caso da igreja católica, eu acho que foi o William Carey, que disse que a língua oficial, do cristianismo, é a tradução, você não perde, quando a mensagem é transmitida, por um mensageiro, quando um mensageiro traz essa mensagem, quando um mensageiro prega a palavra, se ele o faz com fidelidade e verdade, o próprio Deus está falando ali, o anjo está trazendo a mensagem, o Espírito está falando à igreja, ouvir a mensagem do Apocalipse então, é ouvir o próprio Deus falando com o seu povo, essa é uma carta que não foi escrita por mão humana, é uma carta revelada pelo próprio Cristo, e entregue à igreja espiritualmente, nós lemos uma carta, mas é o anjo que fala conosco, é o Espírito que fala aos nossos corações, então, essa carta chega, por meios espirituais, a quem? A igreja de Éfeso, ao anjo da igreja, em Éfeso, escreva, Éfeso, é talvez uma das quatro cidades, mais poderosas do Império Romano, junto de Roma, Alexandria, e Antioquia, era uma cidade que tinha 250 mil habitantes, o que era imenso para aquele período, talvez era a igreja mais importante do período daquele tempo, tinha se tornado a igreja de Éfeso, era um centro comercial poderoso, importante para toda a parte ocidental da Ásia Menor, uma das províncias mais prósperas daquele tempo, Éfeso era muito conhecida também por ser uma capital de muita ebulição religiosa, havia lá o maior templo de adoração, a deusa grega da fertilidade, Artemis, conhecida como Diana, para os romanos, e lá, era um ambiente de muita promiscuidade, de muita sexualidade livre, até mesmo a adoração religiosa, a Diana, como ela era a deusa da fertilidade, se dava por meio da promiscuidade, havia milhares de prostitutas, e de prostitutos cultuais, os sacerdotes daquele tempo, os líderes religiosos, eram pessoas que faziam sexo em adoração, a essas deuses, a essas deusas, com aqueles que se aproximavam, ao que tudo indica, a igreja de Éfeso foi fundada, por Priscila e Áquila, que foram deixadas na cidade por Paulo, e que ajudaram Apolo no processo de própria missionária, era uma igreja muito vívida, muito forte, muito poderosa, no meio de uma cultura absolutamente pagã, ímpia e imoral, é uma igreja que precisava ouvir, a mensagem que vinha da mão de um anjo, a partir do próprio Deus, então Cristo se revela aqui nesse preâmbulo, Cristo se mostra como aquele que tem tudo nas mãos, as características de Cristo, que aparecem nos preâmbulos dessas cartas, geralmente está relacionada àquilo que a igreja, mais precisava ouvir, aos problemas específicos de cada comunidade, o texto diz, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita, as sete estrelas, e que anda no meio dos sete candelabros de ouro, nós já vimos no capítulo passado, que ter as sete estrelas nas mãos, significava o controle sobre todo o mundo espiritual, ele tinha sete estrelas, ou seja, a totalidade das estrelas, ele diz, as estrelas são os anjos, são os seres espirituais, aqui a gente tem um Cristo, que se revela como aquele, que está no controle de todo o mundo espiritual, não era Diana, não era Artemis, não eram as divindades do mundo pagão, que controlavam tudo, mas o próprio Cristo tinha todo o mundo espiritual, nas suas mãos, e aquele que andava no meio dos sete candelabros, habitava no meio da igreja, andava por meio de toda a igreja, como já falamos, há um Cristo que habita no meio de nós, não havia então, por que temer, não era o Império Romano, que habitava no meio da igreja, veja, eu lembro de irmãos, que foram cristãos, no tempo do regime militar no Brasil, e alguns deles, foram perseguidos nesse período, pastores presbiterianos, que muitas vezes temiam, que houvesse dentro da igreja, membros infiltrados do governo, pessoas enviadas pelo DOI-COD, eu tenho um amigo, que foi para a China recentemente, e disse que nas igrejas chinesas, é obrigatório que haja um oficial do governo, andando no meio deles, para ouvir o que está sendo pregado, esses homens estavam debaixo, de um regime de opressão, e no meio deles, sempre podia ter alguém, fiscalizando e ouvindo, para enviá-los, e denunciá-los ao Império Romano, e a verdade, é que quem andava no meio deles, era aquele que tinha, o mundo espiritual nas suas mãos, não era o Império das Trevas, que reinaria sobre a igreja, era o Cristo, que tinha todo o poder sobre as suas mãos, eles não tinham, por que duvidar, que o mundo espiritual estava nas mãos dele, eles não tinham por que duvidar, que Cristo habitava, que estava cuidando da sua igreja, porque Cristo, era aquele, que se fazia presente, queridos, essa é uma mensagem muito poderosa, é uma mensagem muito forte, é a mensagem, de que quando, um irmão, uma irmã da igreja, passa mal no começo do culto, desmaia, tem que ser levada para o hospital, sabemos que Cristo, ainda anda, e está andando no meio de nós, e tem tudo, nas suas mãos, não é uma falha de percurso, é um Deus, que é soberano sobre nós, quando a luz acaba, porque choveu demais, e aí, o telhado de dois shoppings, em Fortaleza rompeu, quanto mais o telhado da nossa igreja, e aí, filtra água ali, e aí, a gente não consegue ter culto, nossa, saiu do controle, nada sai do controle, porque ele está no meio de nós, ele está aqui, ele está presente, quando está quente, ele está presente, quando está escuro, ele está presente, quando a gente está doente, ele está presente, quando a gente está frágil, ele está presente, quando a gente está fraco, ele está no meio de nós, e ele se faz presente, tendo todo o mundo espiritual, debaixo das suas mãos, nós como igreja, podemos ter, força e confiança, agora, quando ele está no meio de nós, isso cobra, uma postura diferente da gente, porque ele nos avalia, ele nos encoraja, mas ele também nos corrige, porque ele está no meio de nós, ele conhece as nossas obras, as cartas, quase todas elas, possuem a mesma estrutura, em que pontos fortes, e pontos fracos, das igrejas, são apresentados aqui, todas, todas as cinco igrejas, que possuem pontos fortes, duas não possuem, se iniciam, tem Jesus iniciando, a conversa sobre isso, com a mesma impressão, conheço, tuas obras, porque Jesus está no meio de nós, ele nos conhece, ele sabe como vivemos, ele sabe como nos portamos, porque ele está no meio de nós, se nós tivéssemos, uma compreensão mais firme, de que Jesus está no meio de nós, será que a gente teria, tantas vezes, uma postura tão displicente no culto, como foi falado, domingo passado, sem reverência, sem cuidado, sem prestar atenção, tentando sentar, em lugares, que nos permitem conversar mais, ou demorando, para poder prestar atenção, no que está sendo pregado, gastando tempo, às vezes, com qualquer coisa, que tire de nós, o foco, se nós realmente, tivéssemos, uma compreensão mais profunda, de que ele está no meio de nós, será que viveríamos, vidas cristãs displicentes, onde não damos atenção, a santidade, onde cedemos ao pecado, onde não perdoamos, onde não amamos, onde não somos pacientes, onde não nos colocamos, à disposição do serviço, e do amor ao próximo, se nós levássemos a sério, que ele está no meio de nós, será que viveríamos, a mesma vida religiosa, que vivemos hoje, ou nós vivemos, ignorando, que a presença dele, está do nosso lado, todo dia, ou nós vivemos, como ateus práticos, como agnósticos, como descrentes, que vêm para a igreja, mas vivem, como se ele não existisse, ele está no meio de nós, e por isso, ele nos conhece, ele conhece, as nossas obras, primeiro, ele diz, que essa é uma igreja, esforçada, e perseverante, a irmãos, como é maravilhoso, quando ele conhece, as nossas boas obras, quando ele vê, o nosso esforço, a nossa entrega, o nosso sacrifício, porque ele está no meio de nós, nós podemos ter, confiança, de que ele enxerga, e recompensa, cada um dos nossos esforços, e entregas, para ele, ele vê, quando a gente persevera, ele vê, quando a gente aguenta firme, diz o versículo 2, conheça as obras, que você realiza, tanto o seu esforço, como a sua perseverança, a igreja de Éfeso, era uma igreja, esforçada, e perseverante, uma igreja, que se esforçava, do trabalho, que se dedicava, do serviço, uma igreja, que era perseverante, na fé, Cristo, conhece essas obras, era uma igreja, que lutava pela verdade, sei, que você não pode, suportar os maus, diz o texto, aqui os maus, está atrelado, aos falsos mestres, que praticavam, diversas maldades, contra a igreja, e na igreja, eles não podiam suportar, a ideia de suportar aqui, pode ter o sentido, de aguentar, eu não estou aguentando mais, mas também o sentido, de se levantar contra também, de tentar, tirar esses homens, do meio, da igreja, eles não podiam suportar, eles não podiam aguentar, eles não podiam aceitar, dentro, da vida da igreja deles, homens, maus, que praticavam maldade, contra o povo de Deus, uma boa igreja irmãos, uma boa igreja, uma igreja, onde Jesus habita, dentro dela, é uma igreja intolerante, intolerante, com a maldade, intolerante, com pessoas, que abusam, do poder, para controlar, o povo de Deus, intolerante, com líderes, que não conhecem, a cultura de bondade, uma igreja, onde Cristo, habita nela, é uma igreja, que procura lideranças, que sejam boas, que haja bondade, essa é uma das características, do fruto do Espírito, essa é uma característica, de um homem de Deus, essa tem que ser a característica, de uma cultura de igreja, onde Cristo habita, uma cultura de bondade, a maldade, muitas vezes, inunda as lideranças, das comunidades, aqui são líderes, que falsamente, se chamavam de apóstolos, e que cometiam maldades, contra o povo de Deus, a gente não pode tolerar isso, a gente não pode tolerar, lideranças, que usam, dos seus cargos, para tirar dinheiro, das pessoas inocentes, não podemos tolerar, lideranças, que usam, dos seus cargos, para conseguir benefícios sexuais, de pessoas fragilizadas, na igreja, não podemos tolerar, pessoas, que usam, dos seus cargos, para tentar proteger, criminosos, e pessoas, que se entregam, aos mais variados pecados, porque são amigos do rei, nós não podemos tolerar, a maldade, reinando nas lideranças, das comunidades, uma boa igreja, é uma igreja, que não tolera líderes maus, que não tolera lideranças, abusivas e controladoras, tem que existir prestação de contas, em uma igreja boa, onde as lideranças, prestam contas, de seus comportamentos, diz o texto, e que pôs à prova, os que se declararam apóstolos, e não são, e descobriu, que eram, mentirosos, o vocabulário, aqui de pôr à prova, remete a ideia, de aplicar um teste, em alguém, alguns surgiam, se dizendo de Deus, mas não foram recebidos, pela igreja, de forma displicente, como se qualquer um, que se dissesse apóstolo, se dissesse líder, se dissesse capaz, mestre, pudesse ser recebido, como se a igreja, fosse um monte de gente boba, um monte de ovelhinha, sabe, bobinha, bestinha, somos mansos, como as ovelhas, mas sagazes, e espertos, como as serpentes, nós não baixamos a cabeça, para qualquer um, que se diga cristão, não baixamos a cabeça, para qualquer um, que se diga pastor, não baixamos a cabeça, para qualquer um, que se diga líder religioso, ah querido, na internet está cheio, no Youtube, está cheio, nos livros, nas livrarias, nas conferências, quantos, não se dizem, homens de Deus, dizem que são pregadores, do Evangelho, dizem que são representantes, do Deus vivo, falam até uma outra coisa, bonita sobre Jesus, mas muitas vezes, são enviados do diabo, para corromper, e enganar o povo de Deus, queridos, nós precisamos, estar atentos, colocar a prova, uma igreja, onde Cristo, anda no meio dela, que é louvada por Deus, é uma igreja, bereana, lembra, dos cristãos de Bereia, que foram tratados, como mais valorosos, do que os de outras igrejas, porque quando Paulo pregava, eles comparavam tudo, com a escritura, nós não podemos engolir, qualquer coisa, que se pregue, como cristianismo, não podemos aceitar, qualquer coisa, que pareça bonitinho, no nosso coração, que desse agradável, no paladar religioso, nós precisamos avaliar, se o que está sendo pregado, é verdadeiro, irmãos, há muitos, que falam em nome de Jesus, te dizem até apóstolos, apóstolos, mas não são, uma boa igreja, é uma igreja que avalia, porque existem muitos mentirosos, muitos que enganam, em nome da palavra, uma boa igreja, é uma igreja que luta pela verdade, é uma igreja que resiste, as provações, diz o verso 3, você tem perseverança, e suportou provas, por causa do meu nome, sem esmorecer, era uma igreja esforçada, e perseverante, era uma igreja que lutava pela verdade, era uma igreja que resistia, as provações, quantas provações, nos levantam sobre nós, quantas dificuldades, quantas tentações, ao luto, pelos que amamos, que se vão, há a dor, das doenças, prolongadas, as depressões, há os desafios, acerca da nossa própria fé, aqui no caso desses irmãos, eles perseveraram, e suportaram provas, por causa do nome, eles eram perseguidos, porque eram crentes, perseguidos, porque amavam o Evangelho, e não se espante, não se espante, talvez você, ache, que ser perseguido pelo Evangelho, é alguém explicitamente, olhar para você e dizer, você é cristão, odeio cristão, e dar um murro na sua cara, você é crente, eu odeio crente, e então, te demitir do trabalho, você lê a Bíblia, eu sou contra ler a Bíblia, e então, tirar o seu ambiente, tirar você do ambiente acadêmico, veja, a perseguição do mundo, não é explícita assim, a perseguição do mundo, contra nós, muitas vezes, é de jeito tal, que nos convence, até que a gente mereceu, nós não somos perseguidos, por sermos cristãos, somos perseguidos, por sermos conservadores, não é por sermos cristãos, é por sermos homofóbicos, não é por sermos cristãos, é por sermos violentos, é por sermos pessoas, que ainda cometem, o ato terrível, e, monstruoso, de dar palmada, no bumbo do filho, é por sermos, os piores tipos, de seres humanos, que ainda acham, que a homossexualidade, é um pecado, que deitar com outro homem, é um pecado, somos, as pessoas, terríveis, que ainda acreditam, veja só, que coisa horrorosa, meu Deus do céu, que se nasce menino, e menina, e que você não deveria, fazer uma cirurgia, para mudar, o fenótipo, da sua sexualidade, nós não seremos perseguidos, nós não seremos perseguidos, por sermos cristãos, seremos perseguidos, por tudo aquilo, que deriva, de sermos cristãos, porque sermos cristãos, é uma palavra, é o que a gente faz, num prédio, muitas vezes, é quando praticamos, o nosso cristianismo, e o nosso cristianismo, entra em conflito, com a cultura do momento, que aí sim, seremos perseguidos, por causa do nome, seremos perseguidos, pela nossa teologia, pela nossa ética, pelo nosso engajamento cultural, e é muito fácil, não ser perseguido, é muito fácil, não ser perseguido, é só você ser um cristão, na igreja, e lá fora, lá fora, você, é só um cristão, na sua, é sua ética privada, é sua vida interna, você não confronta nada, você não prega nada, você não ensina nada, no máximo, você fala que Jesus ama, e que ele recebe, é nós, mais que isso, não, mais que isso é perigoso, você vai ser mal visto, pelos colegas do trabalho, mais do que isso, você vai ser tratado, como intolerante, mais do que isso, você é um preconceituoso, esses homens, perseveraram, quando por causa do nome, foram perseguidos e tolidos, foram tratados, como racistas, religiosos, porque trataram, religiões afro, como religiões, que não são cristãs, nós seremos perseguidos, irmão, se pregarmos o evangelho, com verdade, às vezes somos perseguidos, porque somos chatos, é verdade, às vezes somos perseguidos, porque somos intolerantes, malucos mesmo, que falam as paradas, que não devia estar falando, e às vezes a gente é turrão, chato, e às vezes a gente está, chamando de cristianismo, nossas preferências políticas, ou o que quer que seja, às vezes a culpa é nossa, Pedro fala disso, quando a gente é perseguido, por fazer o que está errado, mas esses irmãos, eram perseguidos, por causa da fé que viviam, pelo modo como essa fé, entrava em conflito, com o mundo secular, e eles perseveraram, continuaram, presentes, mesmo quando custava tudo, em último lugar, era uma igreja, que rejeitava, a imoralidade, lembra que eu falei, que aquele era um ambiente, profundamente promíscuo, e lascivo, de adoração, a Artemis, a deusa da fertilidade, isso, gerava também, algum tipo de heresia, que se valia, do ambiente cultural, não sei se você sabe, mas as heresias, também são fruto, de seu tempo, surgiu naquele período, os chamados, Nicolaitas, está no verso 6, mas você tem a seu favor, o fato, de que odeia, as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio, muitos tentam descobrir, o que são esses Nicolaitas, eu fico com a posição, que é historicamente, apresentada por Irineu de Lyon, Irineu de Lyon, foi um dos primeiros, cristãos, pós apostólicos, ele escreveu um livro, chamado, Contra as Heresias, e nesse livro, ele fala, que Nicolau, um dos seis diáconos, de Atos capítulo 6, o último diácono citado, havia se desviado, abandonado o Evangelho, e então, criou uma nova versão, do cristianismo, isso é um tanto coerente, com o fato, de que Nicolau, é o último diácono citado, se você olhar, para listas, do mundo antigo, listas, sempre começavam, com o principal, e acabavam, com aquilo, que era menos importante, se você olhar, para as quatro listas, dos doze apóstolos, dos quatro Evangelhos, você vai encontrar, um padrão engraçado, o primeiro apóstolo, citado nas quatro listas, é sempre, Pedro, e aí a ordem, vai mudando, dos do meio, e o último, das quatro listas, é quem? Judas, Iscariotes, Pedro, era o principal dos apóstolos, que representava os apóstolos, Judas foi o traidor, toda a lista, começava com Pedro, terminava com Lucas, terminava com Judas, estava no meio, e avariando, na lista, dos diáconos, começa com Estevão, principal diácono, do livro de Atos, e termina com Nicolau, esse Nicolau, talvez tenha sido, também o Judas, ali, dos seis diáconos, Irineu de Leão, vai argumentar, que este era o fato, alguns outros, cristãos do período primitivo, vão dizer que na verdade, interpretaram errado, o pobre do Nicolau, mas esses são detalhes históricos, que não nos importam no momento, Irineu de Leão, ele vai argumentar, que esse Nicolau criou uma seita, altamente libertina, em que a sexualidade, era livre, e ele chegava a compartilhar, sua esposa sexualmente, com seus próprios discípulos, era uma seita, de atos, imorais, e indecentes, assim como acontecia, na cultura de Éfeso, de Éfeso, onde ao redor de Éfeso, tudo era imoralidade, tudo era indecência, fazia sentido, que os Nicolaitas, tenham achado espaço, justamente, ali em Éfeso, que era o ambiente regado, a prostituição cultural, o texto diz, que eles, odeiam, as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio, você sabia que Jesus odeia? a gente diz que Deus é amor, ele é mesmo, mas Deus odeia, as quais eu também odeio, Jesus odeia, Jesus odeia, as obras da imoralidade, Jesus odeia, as obras do pecado, essa era uma igreja, pura, que rejeitava, os convites à imoralidade, era uma cultura de prostituição, era uma cultura de indecência, era uma cultura de sexo livre, essa igreja, odiava, as obras da imoralidade, e por isso, viviam em pureza, odiavam aqueles, que eram pregadores da imoralidade, que tentavam justificar, o comportamento imoral, eles odiavam, assim como Jesus odiava, deixa eu lhe dizer uma coisa, um pouco, estranha, mas há um ódio, que é aprovado por Deus, um cristianismo fraco, é um cristianismo, que não odeia nada, um cristianismo bobo, às vezes, incapaz de salvar, é um cristianismo, que tenta te dizer, que odiar as coisas, é sempre pecado, é sempre errado, você tem que odiar, algumas coisas, o teu coração, tem que sentir ódio, se você é crente, você tem que odiar o pecado, se você ama a santidade, você tem que odiar o pecado, se você ama a pureza, você tem que odiar a lascivia, talvez o nosso problema, é que a gente quer ter uma vida pacífica, até com o pecado, a gente quer ter uma vida pacífica, até com as tentações, e aí surgem os pregadores, da imoralidade, e a gente diz, não, mas sabe, são irmãos, eles só tem uma teologia, um pouco diferente, não, eles estão dizendo, que não é pecado, coisas que o cristianismo, chama de pecado, desde sempre, eles estão dizendo, que tudo bem, práticas, que a palavra de Deus, constantemente critica, não, mas é uma possibilidade, não é, tem que existir, um ódio, contra o mal, tem que existir, um ódio, contra o pecado, no coração, daqueles que encontraram, Jesus Cristo, nós não podemos, tratar o pecado, como uma coisa normal, irmãos, nós não podemos, tratar o pecado, como uma coisa, com a qual a gente, faz amizade, não podemos, deixar o pecado perto, o pecado, tem que ser excluído, da nossa vida, o pecado, tem que ser excluído, da nossa casa, o pecado, tem que sair, dos nossos relacionamentos, das nossas conversas, nós não podemos, viver em paz, com as obras do mal, isso significa, que nós não vivemos, em paz, com os pregadores do mal, Deus louva essa igreja, porque eles odeiam, as obras, daqueles pregadores da lascivia, porque eles colocavam, a prova, gente que se dizia apóstolo, porque eles não suportavam, lideranças más, essa me parece, uma igreja teologicamente, muito severa, uma igreja praticamente, muito severa, mas é isso, que a gente tem que ser, isso aqui não é um clube de campo, não é uma festividade, não é um bloquinho, isso aqui não é uma associação livre, são os santos, que se unem, em torno de Cristo Jesus, para mudar de vida, para encontrar em Cristo, sua força, sua esperança, a sua transformação, nós odiamos, quem nós éramos, nós odiamos, o que Satanás quer fazer conosco, nós estamos em uma guerra, em uma batalha espiritual, e existem enviados do diabo, pregando mentiras, para levar a nossa alma, nós odiamos, a pregação do mal, nós não suportamos, lideranças abusivas, nós não acreditamos, em pregadores do erro, nós odiamos, as obras dos Nicolaitas, porque Jesus também odeia, talvez parte dos nossos pecados, é odiar muito pouco, é odiar muito pouco o pecado, a tentação, o erro, achar que pecar é, é isso aí, a gente peca, é se acostumar demais com o pecado, é normalizar demais o pecado, eu ouvi demais a mentira, eu ouvi demais, pregadores do mal, não pastor, a gente ouve de tudo, e retém o que é bom, mas não é disso que Paulo está falando, não é dar ouvido para a herege, para pregador, de interpretações liberais da escritura, para as novas ondas, de progressismo, de interpretação bíblica, que tornam a escritura, um texto que não é mais confiável, onde os textos bíblicos, e a moral bíblica, é julgada pela ética do momento, não é isso, nós odiamos a pregação do mal, mas tem um problema, Jesus louva, o mal do começo, os irmãos andavam com a verdade, essa era uma igreja, da verdade, teologia saudável, as confissões de fé, corretas, um zelo, intransigente, pelo que era certo, mas Jesus tinha algo contra eles, ai irmãos, verso 4, tenho, porém, contra ti, o seguinte, você consegue ouvir isso, da boca de Jesus, eu tenho algo contra ti, oh irmãos, as vezes eu escuto isso, de membros da igreja, e eu fico triste, oh pastor, tem uma coisa, que eu não estou gostando não, oh irmão, as vezes eu posso parecer muito seguro, mas dá um tremelique, as vezes no joelho, digo oh irmão, o que foi, já dá um, sabe aquela insegurança normal, da vida, digo oh meu Deus do céu, e agora? Sua mulher as vezes chega para reclamar, o seu marido chega para dizer, oh tem um negócio que eu não estou gostando não, e as vezes parece que o mundo vai cair, não é? Jesus, Jesus está olhando para a sua igreja, tenho porém contra ti, o seguinte, você está pronto para ouvir o Jesus, que tem algo contra você? Você abandonou, o seu primeiro amor, tenho porém contra você o seguinte, você abandonou, o seu primeiro amor, primeiro aqui pode ter dois sentidos, pode ter o sentido de tempo, ou o sentido de qualidade, você pode interpretar primeiro como, você abandonou, o seu amor mais antigo, aquele primeiro amor que você teve, quando se converteu, mas também tem um sentido de qualidade, que é possível, você abandonou um amor maior, que você possuía anteriormente, você tinha um amor que era primeiro, que era mais, tinha uma qualidade primordial, e esse amor foi embora, bom, a verdade é que nem sempre o amor, que a gente teve no passado, é maior, que o amor de agora, eu tenho certeza, que muitos de vocês, amam Jesus mais hoje, do que quando se converteram, por mais que muitos, acreditem num primeiro amor, numa primeira paixão de juventude, quando encontra Jesus, eu tenho certeza, que o meu relacionamento com Jesus, é muito mais amoroso hoje, muito mais firme hoje, do que no tempo que eu me converti, nem sempre, nosso primeiro amor, no sentido temporal, é o amor mais forte, que temos por Cristo Jesus, o que sabemos, é que, esses irmãos possuíam, um amor por Jesus no passado, que era certamente maior, e que agora estava, perdido, eles abandonaram o amor, eles odiavam a mentira, mas parece que eles, começaram a falhar, em amar a verdade, eles não suportavam, os maus, mas parece que eles esqueceram, de se tornar bons, eles colocavam a prova, o ensino, dos apóstolos, dos falsos apóstolos, mas parece que eles tinham, parado de colocar a prova, o modo como o próprio coração, lidava com as pessoas, eles amavam, menos a Deus agora, do que amavam no passado, eles amavam menos, ao próximo agora, do que amavam, no passado, Jesus tinha algo contra eles, muitos argumentam, que a epístola de João, a primeira epístola de João, foi escrita, para a igreja de Éfeso, porque João, era um apóstolo, que estava, localizado em Éfeso, justamente porque é uma carta, que fala muito sobre os problemas, da falta do amor ao próximo, a verdade irmãos, a verdade, é uma coisa boa, a verdade, é uma coisa maravilhosa, a verdade, fundamenta uma igreja, somos colunas da verdade, disse Paulo, mas, uma verdade, que não existe, por meio do amor, representa uma queda, por parte da igreja, aquela igreja caiu irmão, abandonou, o amor que eles possuíam, e aquele zelo pela verdade, ainda faz com que Jesus tenha algo contra eles, você lembra de 1 Coríntios 13, ainda que a gente, ame a verdade, pregue a verdade, profetize a verdade, fale da verdade, se não há amor, fundamentando essa verdade, do que ela vale? uma verdade, sem amor, se torna mentira, uma verdade, que não é pregada amorosamente, se torna, um aguilhão de morte, a palavra de Deus, é viva e eficaz, é uma espada de dois gumes, mas deve ser, uma lâmina, nas mãos de um médico, nunca, uma lâmina, nas mãos de um assassino, usamos muitas vezes, a espada da verdade, em nossa, nossa paixão, pelo que é certo, mais para matar, do que para fazer viver, a verdade, a verdade é importante, mas uma igreja, é uma comunidade do amor, não só, uma série de portadores da verdade, você acha que Jesus precisa de pendrive, para carregar os arquivos certos, você acha que Jesus, precisa que a gente decore, as informações corretas, da teologia, e que é isso que vai nos salvar, a verdadeira transformação, que a gente recebe dele, é uma transformação interna, que faz com que a gente ame, mesmo quando a gente não entende, veja, nós recebemos, algumas doses de verdade, para nos convertermos, mas a gente não sabe tudo, quando você recebeu a pregação do Evangelho, foi lhe falado de um amor salvador, de Cristo Jesus, e qual era a sua teologia, nessa hora? quase nenhuma, você não entendia sobre calvinismo ainda, você não sabia nada de escatologia ainda, você nunca tinha lido o antigo testamento ainda, você sabia do que? Jesus morreu por mim, ele me amou, ele me salvou, ele foi para aquela cruz, ele perdoou os meus pecados, era pouca a verdade, que você possuía, mas o que é que ele já gerou no seu coração? um amor, um amor por ele, um amor pelo outro, que vem da transformação do Espírito Santo, ele te fez crescer na verdade, mas ele infundiu o amor que cresce em você também, verdade é importante, mas os homens saberão, que somos enviados pelo filho, como? saberão que somos parte da família do filho, como? pelo modo como amamos uns aos outros, disse Jesus, amamos a verdade, pregamos a verdade, mas a verdade nasce do amor a Deus, e se manifesta por meio do amor ao próximo, sem o amor, a nossa verdade é mentira, mesmo que ela seja teologicamente correta, você pode ir calvinista para o inferno, você pode ir batista para o inferno, você pode ir ortodoxo para o inferno, você pode ir batista regular para o inferno, você pode ir membro da banda e ir para o inferno, você pode pregar bonito, e só impressionar o diabo, porque no fim das contas, um coração que fala as palavras corretas, mas que possui egoísmo, individualismo, o abandono do outro internamente, é a teologia do diabo, Tiago diz, que os demônios creem que estremecem, eu lhe garanto que a teologia do diabo é melhor do que a sua, eu lhe garanto que Satanás sabe, qual é a melhor interpretação de cada versículo da escritura, ele estava lá, ele viu acontecer, Satanás viu Jesus, encarnado, conversou com ele, Satanás sabe mais teologia do que você, Satanás pregarei melhor do que eu, se quisesse, mas Satanás não ama, o que é que nos difere do diabo? É a qualidade do saber teológico? É uma vida de fé e de arrependimento, fundada no amor do Deus vivo, uma igreja sem amor, muitas vezes, tenta se justificar por meio da verdade teológica que prega, e tenta dizer, não, nós somos uma igreja saudável, somos uma igreja saudável, aqui em Fortaleza, venha para Manaim, igreja saudável, somos calvinistas, batistas, olha a pregação, olha os louvores, olha os ministérios, a estrutura de governo, que maravilha, mas uma igreja saudável, não se resume a sua teologia, o nascedor da saúde da igreja, é o amor, o amor nos justifica, quando falhamos na busca pela verdade, mas a verdade não nos justificará, na falta do amor, uma igreja com teologia simples, com estruturas de governo, meio bagunçadas, com louvores não muito ideais, mas amorosa, perdoadora, mansa, e graciosa, é muito mais saudável, do que uma igreja calvinista, e fria, no seu relacionamento com os outros, essa Manaim, é uma igreja calvinista, mas eu preferiria congregar, uma igreja arminiana, que fosse amorosa, do que uma igreja calvinista, e egoísta, essa igreja, a Manaim, é uma igreja batista, mas eu preferiria congregar, numa igreja presbiteriana, amorosa, do que numa batista individualista, essa igreja, é uma igreja tradicional, mas eu preferiria congregar, numa pentecostal amorosa, do que uma igreja, tradicional, autocentrada, é fácil, que a gente justifique, a nossa falta de amor, com a nossa verdade, é fácil, que as palavras, substituam, o que falta no nosso interior, a verdade é importante, Jesus conhecia as obras, elogia, o amor deles pela verdade, mas quando essa verdade, não é fundada, no modo como lidamos uns com os outros, como amamos uns aos outros, como lidamos com os perdidos, como lidamos com o próprio Deus, de que vale essa verdade, nós somos um documento, frio e seco, nós temos a mesma qualidade, de um livro, num instante, se você tirar um livro da instante, as verdades estão lá, paradas nas páginas, de forma morta, fria, e irrelevante, o que é que faz, com que sejamos uma igreja, viva, é a verdade, também, mas a verdade sozinha, talvez só nos mate mais rápido, é quando amamos, e amamos também, por meio da verdade, que há um Cristo, que nos aprova, oh queridos, que coisa terrível, será Jesus olhar para nós, olhar para Manain, e dizer, tenho algo contra ti, é Jesus olhar para você, e dizer, eu condeno, eu rejeito, esse teu coração frio, que ama teologia, e odeio o irmão, eu rejeito, esse teu coração, que adora, botar defeito no culto, ficar reclamando, do que deu de errado, do que deu certo, ficar avaliando, o comportamento, de um e de outro, o tempo inteiro, porque é criterioso, mas não tem uma gota, de amor por ninguém mais, a gente enrijece, e abandona, e cai, como é que a gente resolve isso irmãos, como é que resolve, verso 5 diz, lembre-se pois, de onde você caiu, a igreja, você precisa, olhar e se lembrar, dos seus próprios erros, você tem que lembrar, dos seus erros, não é questão de, olhar uma vez, e dizer, e rapaz, realmente, eu estou amando pouco, não, não, você tem que lembrar disso, porque a mudança, é uma mudança, que se dá constantemente, na sua vida, não é uma coisa, de ouvir um sermão, num domingo, saber, é verdade pastor, eu tenho que amar mais, e esquecer isso a noite, e já não lembrar mais, amanhã de manhã, é lembrar, de onde você caiu, é ser acompanhado, pela memória, das tuas falhas, eu sei, que numa cultura terapêutica, como essa que nós vivemos, nós somos ensinados, a nunca carregar, nenhuma dose de culpa, por nada, somos ensinados, muitas vezes, a rejeitar, o caminho, de lembrar, das nossas próprias falhas, mas há uma forma, santa e correta, de lembrarmos, dos nossos pecados, e erros, justamente, para que sejamos, mudados, pelo arrependimento, muitos de nós, não conseguem, olhar para as próprias falhas, com maturidade, então, nós nos escondemos, de nós mesmos, é lembrar, irmãos, lembrar de onde caímos, porque não amar, é uma queda, sabe a conversa, você viu que fulano caiu, o que você imagina, traiu, não é, ou roubou, ou traiu, ou foi para a droga, é uma coisa assim, não é, fulano caiu, pastor, fulano caiu, o que é o pastor que caiu, ou ele arrombou, outra mulher, ou ele roubou a igreja, ou ele está na cachaça, não é, são as três barras, que tiram o homem da fé, sabe dessa né, as três barras que tiram o homem de Deus, que é a barra de ouro, a barra da saia, e o conhaque de alcatrão, de São João da Barra, são os três, geralmente é isso, Jesus está dizendo, igreja, você caiu, essa igreja caiu, lembre-se de onde você caiu, e que queda foi essa, essa igreja não amou como deveria, essa igreja caiu, eita, foi heresia, foi não, eles desprezavam quem estava do lado, eles não se importavam com o sofrimento do outro, eles não ajudavam quem estava em necessidade, eles não iam em direção a quem estava caído, eles estavam preocupados demais com suas vidas, com seus salários, com seus empregos, com as suas viagens, com seus seriados, com seus churrascos, não tinham tempo para os outros, não olhavam para o lado, não se importavam com ninguém, viviam por si sós, e é isso, essa igreja caiu, você caiu, você caiu, você está de pé, ou você caiu, se a sua igreja, foi representada pelo modo como você vive, individualmente, a tua igreja está de pé, ou a tua igreja caiu, amamos a verdade, temos as palavras corretas, temos uma boa teologia, temos uma boa doutrina, e tudo isso, às vezes, só vai se acumular, como testemunho, contra nós, no caminho do inferno, porque caímos, e continuamos prostrados, na falta de amor ao próximo, lembre, manaim, onde foi que você caiu, lembre para quê? para ser só atormentado, pela ideia do erro, não, não, arrependa-se, lembre-se pois, de onde você caiu, arrependa-se, arrependimento é a base, da vida da igreja, precisamos de arrependimento, para poder amar mais irmãos, uma igreja que ama pouco, é uma igreja que se arrepende pouco, precisamos de uma igreja arrependida, uma igreja que consegue, olhar para as próprias falhas, para os próprios pecados, me perguntaram, essa semana eu estava em um evento, com os irmãos lá em São Paulo, e o outro pastor me perguntou, Iago, o que é que você diria, uma única coisa, para alguém procurar numa igreja, uma única coisa, que deveria encontrar, numa comunidade, eu disse, arrependimento, arrependimento, uma igreja arrependida, é uma igreja que vai poder, confrontar os próprios pecados, os próprios erros, e ser então, transformado de fato, por Cristo Jesus, lembre-se, arrependa-se, e volte, e volte a prática, das primeiras obras, manda aí, você pode, voltar a ser, quem você deixou de ser, crente, você pode, voltar a ser, quem você deixou de ser, onde é que estão, as suas obras do passado, onde é que está, o vigor da juventude, onde é que está, a transformação, que Jesus começou, em ti, que parece que empancou, aí no meio do caminho, alguns de nós, certamente, progrediram na fé, mas, quantos de nós, não estão mais frios, mais cínicos, mais fracos, mais individualistas, o quanto isso representa, quem nós somos, como igreja, Mananim, é Éfeso, e esse Cristo, que elogia o amor, pela verdade, é o Cristo, que está contra um coração, que abandona o amor, quem nós somos igreja, quem nós somos, esse Cristo, que anda no meio de nós, vê o que, precisa encontrar, uma igreja, que ama a verdade, mas que ama, por meio da verdade, permita-me concluir, o verso 5 diz, se você não se arrepender, virei até você, e tirarei o seu candelabro, do lugar dele, há duas posturas, que podemos ter irmãos, uma postura de, arrependimento, ou uma postura de vitória, desculpa, uma postura de falta, de arrependimento, ou uma postura de vitória, se nós não nos arrependermos, se olharmos para tudo isso, e dizermos, é verdade, e amarmos a verdade, e não amarmos, a verdade, que estamos ouvindo, a maldição, é que Jesus, virá, e tirará, o candelabro, do lugar, se o candelabro, é a igreja, significa, que aquela igreja, seria removida, significa, que os cristãos, se espalhariam, por meio da perseguição, ou aquela igreja, acabaria, você lembra, que é, 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 as vilas, ao redor de Éfeso, na própria cidade de Éfeso, não existe, nenhuma igreja, cristã, que seja ativa, se existem cristãos em Éfeso, eles estão escondidos, eles não existem mais, é assustador irmão, é assustador, que uma das principais, igrejas, do tempo primitivo, um concílio, aconteceu lá, no século V, não tem mais, uma única igreja, viva naquele lugar, as sete igrejas, da região da Ásia Menor, que hoje, é a Turquia, hoje é basicamente, uma, um ambiente infestado, cheio de muçulmanos, não tem mais nenhuma, quase não tem igreja mais, nessa região, a verdade, é que eles não se arrependeram, o candelabro, foi retirado do lugar, aquela igreja morreu, e acabou, a igreja de Cristo, nunca acaba, mas igrejas locais, morrem muitas vezes, nossas igrejas, podem acabar, quando abandonamos, a fidelidade, mesmo, que vivamos, em verdade, igrejas, podem acabar, quando temos, a teologia correta, mas o amor, que esfria, eu vejo, muitos colegas, dizendo, olhe para a Europa, o cristianismo, acabou na Europa, por causa de que? por causa, do liberalismo, teológico, não duvido, que seja verdade, mas sabe, o que é, que acontece, nas igrejas da Ásia Menor? Jesus está dizendo, que vai acabar, a igreja, não é a falta de verdade, é a falta de amor, a igreja de Éfeso, morreu, não pelo liberalismo teológico, a teologia era firme, era o amor, que era pouco, e uma igreja, que não ama, não tem para que existir, não tem para que continuar, olha para a Europa, eu visitei, com a minha esposa, quando estive lá, com a Isa, na França, eu pude visitar, igrejas, aliás, espaços, que eram igrejas, que eram igrejas cristãs, igrejas católicas, que se tornaram museus, se tornaram espaços de visitação, ou simplesmente, ambientes de culto a heróis da pátria, a igreja, de Abraham Kuyper, hoje, é uma sinagoga islâmica, olha para os Estados Unidos, há igrejas que viraram, museus, há igrejas que viraram bares, para que serve, no fim das contas, uma igreja que não ama, aquela igreja odiava, o errado, amava o certo, mas não amava o próximo, odiava certo, mas amava errado, queridos, o ódio pelo erro, não é o bastante, para que uma igreja exista, uma igreja forte, a verdade teológica, mas que não vive o amor ao próximo, não devia continuar existindo, é isso que Jesus pensa, é por isso irmãos, que a manain pode acabar, a manain pode desaparecer, como é que Jesus desapareceu, nós estamos crescendo, estamos comprando terreno, estamos expandindo, fazendo orçamento de novas coisas, hoje está meio uma bem mais, luz, telhado, estamos crescendo, que coisa maravilhosa, mas se nós não formos um local, conhecido pelo amor, talvez os nossos filhos, não congreguem mais aqui, porque talvez não haverá mais aqui, para se congregar, algumas igrejas agradam, mais ou menos a Cristo, o que é que nós estamos construindo, qual é a nossa preocupação, na construção de uma igreja, é nas estruturas, é nos prédios, ou é no amor, o que constrói a igreja, no fim das contas, é assim que qualquer coisa, é como nós estamos, nos amando mutuamente, podemos, não nos arrepender, então ele virá, para tirar o nosso candelabro, do lugar, Manain, se você não viver, em arrependimento, pela falta de amor, se você não fizer, com que o amor, cresça dentro de você, Jesus virá, e aquele que anda, no meio de nós, vai acabar com a gente, vai nos destruir, porque é melhor, que a gente não exista, é melhor, que não haja uma igreja, na Vila Peri, do que haja, uma igreja, que não é firme no amor, mas há outra postura, é a postura de vitória, o texto encerra, dizendo ao vencedor, darei o direito, de se alimentar, da árvore, da vida, que se encontra, no paraíso de Deus, queridos, há uma vitória, que é encontrada, por meio do arrependimento, há uma vitória, podemos vencer irmãos, vencer, por meio, do amor, essa é a nossa vitória, essas são as armas, do nosso combate, estamos em uma guerra, sim, uma guerra, que vencemos amando, uma guerra, que vencemos, não revidando, uma guerra, que vencemos, não usando nenhuma ferramenta carnal, mas uma guerra, que vencemos, dando a outra face, uma guerra, que vencemos, andando a segunda milha, uma guerra, que vencemos, não resistindo ao maligno, uma guerra, que vencemos, sendo pacientes, de novo e de novo, com aqueles que precisam, há uma vitória, e essa vitória, é a participação, na vitória de Cristo Jesus, venceremos, e comeremos, da árvore da vida, a promessa, que foi feita, lá em Gênesis, a árvore, que foi posta, para que comamos, e vivamos para sempre, e foi então retirada, do Éden, porque nós preferimos, pecar contra Deus, essa árvore, estará à nossa disposição, para que vivamos, para sempre, para que não haja mais morte, para que não haja mais dor, para que então, o amor, se consuma, por toda a eternidade, encontrando nele, o nosso refúgio, essa árvore, está no paraíso de Deus, você sabia, que no templo de Artemis, em Éfeso, havia uma árvore, muito famosa, nesse jardim, do templo de Artemis, havia uma árvore, que ela estava, até mesmo, nas moedas de Éfeso, se você pegar uma moeda, de Éfeso, naquele tempo, havia uma árvore, que enfeitava aquela moeda, essa árvore, era conhecida, porque, se você estivesse, refugiado, próximo dessa árvore, perto do templo de Artemis, no jardim de Artemis, você não poderia ser preso, não poderia ser capturado, então, criminosos, encontravam ali, um pequeno espaço, de refúgio, a sombra da árvore de Artemis, irmãos, nós somos destinados, ao paraíso, onde nós, criminosos, pecadores, tão falhos no amor, e tão falhos na verdade, poderemos nos refugiar também, não debaixo de uma santa, da imoralidade, em uma árvore, que enfeita um jardim, de criminosos, mas comeremos da árvore, da vida do próprio Deus vivo, no paraíso, no jardim, do próprio Deus, onde a maldição do Éden, será finalmente, revertida, e finalmente, viveremos com Ele, para sempre, nesse reino maravilhoso de amor, qual será a nossa atitude, então, diante daquele, que está no meio de nós, viveremos em arrependimento, então, encontraremos a vitória, de comer, da árvore dele, nesse jardim eterno, ou preferiremos, longe do arrependimento, continuar vivendo vidas, sem amor, e no fim das contas, sermos, destruídos, não pelas circunstâncias, mas pelo próprio Deus, está diante de nós, o bem e o mal, escolhemos interesse,